Nós já tínhamos uma pandemia de sobrepeso, obesidade e diabetes do tipo 2. E se quando nós vamos ver números, nós temos hoje 2 milhões de óbitos por causa da Covid no mundo. É uma tragédia, uma tragédia horrorosa, mas nós temos 40 milhões de mortes anuais por diabetes ou por doenças associadas ao diabetes. O diabetes não é contagioso, não no sentido viral do termo. Você pode tossir, uma pessoa diabética vai tossir do seu lado, você não vai ter diabetes por causa disso. Mas ela se espalha muito rapidamente por essas outras vias, pela normalização do hábito alimentar, pela imensa propaganda que a indústria alimentar faz e até pelas diretrizes estapafúrteis que a gente tem hoje, que toleram isso, que provocam lucros absurdos da indústria alimentar e logo a seguir, aquela pessoa que é freguesa da indústria alimentar durante 10, 20, 30 anos, sem solução de continuidade, vai passar a ser freguesa da indústria farmacêutica. 2, 3, 4 remédios por dia. Quer dizer, uma pessoa, hoje em dia, tem uma média de pessoas por volta dos 40, 45 anos tomando por volta de 3 mil comprimidos por ano. pode padecer muito, mas se você contabiliza. 2 ou 3 remédios para controlar a pressão arterial, que decorre da inflamação e do sobrepeso. O diabetes do tipo 2, que decorre da resistência à insulina. Provavelmente essa pessoa também vai ter colesterol e triglicérides alterados. Então, essa pessoa já está tomando 3, 4 comprimidos ao dia para tratar isso. E essa pessoa também toma muito mais remédio, porque é uma pessoa que sofre de enxaqueca, de cansaço, de dores articulares, de azia, de má digestão, de constipação. Então, essa pessoa vira... É aquela pessoa que entra na farmácia e parece que entrou no supermercado. O tamanho da cestinha que ele enche de remédios. E tudo isso seria evitável se nós voltássemos a padrões alimentares racionais. Quer dizer, basicamente, comida de verdade. É muito triste isso.